Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês, dessa vez com a participação do Gabriel. Oi. E nós vamos fazer a segunda versão do desafio da primeira linha. Se você não tiver assistido, o primeiro desafio foi ano passado, acho. Antes que foi ano passado. Ano passado, quando a gente ainda morava com a minha mãe, a gente tava todo encacuzado, tava mó frio. Tava frio dentro de casa. Tava frio dentro de casa. E agora a gente tá na mesma época, acho, né, Júlio, agora, que a gente gravou e agora tava mó calor. Foi na mesma época. Eu acho que sim, eu acho que foi tipo julho, agosto, que foi quando você mora lá. Pode crer. Foi nessa época de inverno, mas dessa vez, como vocês podem ver, está calor. No inverno. No inverno. Bom, se vocês não sabem como funciona o desafio da primeira linha, o Gabriel vai escolher livros que eu já li, e ele já sabe que os livros que eu li são os que não tem o adesivinho. Ele vai escolher um livro, eu não vou ver, ele vai ler a primeira linha, ou o primeiro trecho, e eu vou tentar adivinhar qual é o livro. Vamos ver quem vai ganhar hoje. Dessa vez eu ganhei. São quantos? Dez. Dez livros? Dez. Tá. Pode começar? Pode. Eu não vou olhar, a câmera está virada para lá, né, eu gravo que o celular e a tela do celular está virada para lá, e ele tem uma escada, porque aqui na nossa casa não é igual, era na casa da minha mãe. Na casa da minha mãe eram estantes que iam até o chão, e aqui é tudo para o teto, para cima. Sim, não tem ideia. Mas depois não esquece de descer da escada, para as pessoas verem seu rosto. Olha isso. Escolheu? Escolhi. Mostrou a capa? Mostrei. Tá, lê. Vem, quando abro os olhos, ali estou eu, deitada de bruxos na areia da praia. Tá sem a bolinha, né? Sim. Lê mais uma frase. Você tá roubando, né, gente? Não, porque assim não dá também. Lógico que dá. Não. Vai ler! Não, porque vai ficar muito... Tá, fala de novo, fala de novo. Quando abro os olhos, ali estou eu, deitada de bruxos na areia da praia. Mano, não posso mais dar ideia. É uma frase muito pouco. Eu já estou falando, não é a primeira frase só. Se eu quiser a segunda, eu vou ficar sem graça. Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Não. Por favor. Tá, eu posso pular a segunda? Porque a segunda frase dá, tipo, muito na cara. Tá bom. É assim, só eu lê mais um pouco. No que você quiser. Espere, foi exatamente isso que eu quis dizer. Até parece. Se... E aí... Se? Se... E aí continua, mas eu quero... Falo mais um pouquinho... Tá, calma, eu estou pensando. Nossa, eu não vou saber. Se é um livro que começa na praia... Não sei. Na verdade... Não, ele começa na praia. Se ela está na praia... Não, pode ser um sonho. Pode ser várias coisas. Ah, sim. Quando eu abro os olhos, ali estou eu. Não, eu sei. Não sei. Não sei que livro é esse. Não sabe? Não. 1 a 0 pra mim? Sim. Nossa, eu nem acertar nunca. Nunca. Lógico que... Sabe por quê? Se liga. Quando eu abro os olhos, ali estou eu. Deitado em blusos na linha da fé. E roda de pé de São Francisco Ramos. Tá ligado? Aí eu quero saber. É, não está muito na cara. Tá, 1 a 0 pra você. 1 a 0 pra mim. 1 a 0 pra tu. Ah, eu espero que esteja me filmando. A imagem. É, seria bom, né? Seria bom. Pronto? Mostrou a capa? Mostrei. Tá. Até o primeiro ponto, né? Ah, se for uma palavra só, isso é difícil. Mesmo antes de ser eletrocutado... Eletro... Eletrocutado? Jason estava tendo um dia péssimo. Ele acordou no banco de trás no ônibus escolar, sem saber muito bem onde estava, de mãos dadas com uma menina que não conhecia. Nossa. Eu já li isso, com certeza? Já. Não tem nenhuma bolinha? Não. Não. Ai, meu, você está me ferrando com o livro dessa vez. Não, 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 não. Jason, olha, eletrocutado. É um livro do Rick Jordan? Sim. Ah, ha, ha! É... Tem certeza que eu já li? Sim. Absolutamente. É algum livro da série... Os heróis do Olimpo, não é? Não. Não? Não. É do Percy Jackson? Não. Crônicas dos quem? Não. Então, eu não li. Eu não li. Leu. Não li. Deve estar sem a bolinha, mas eu não li. Ai, mas está difícil de adivinar. Não sei qual é. É o herói perdido. Eu falei da série Os Heróis do Olimpo e você não. Então, Heróis do Olimpo. Ah, que frio. Ah, então eu acertei. Acertou. É, por isso você não sabia, não. É o nome da série. Ah, sim. Eu pensei que era só... Você não leu, né? O quê? Aquela parte. Que parte? Que estava escrito Os Heróis do Olimpo. Não, não li. Se não, eu tinha falado, né? Mas eu concordo. E aí? Escolheu? Escolhi. Hum, mostra a capa. Não esquece, tem que descer a escada. É, senão as pessoas não vão te ver, nem vão ver a capa. Pronto? Pronto. Então, já foram dois, né? É, agora é o terceiro. É, leu o problema? Pode ser, é o começo do livro. Tá bom. Foram três dias de espera, mas às quatro da manhã de um domingo, a rua de frente de casa de Abigail, finalmente ficou livre de todos os observadores. É um livro, o nome da autora é Abby Gleins? Não, né? Como? Abby, A-B-B-I. Abby Gleins. Não. Lê mais um pouquinho. Essa foi uma frase. Lê mais um pouquinho. Não. Lê. Só uma frase. Eu tô esperando você ler mais um pouquinho. Mas o... A... O negócio... O da hora do negócio é que é só uma frase. Tem certeza que tá sem a bolinha? Se quiser, sim. Se quiser, eu vou de novo. Foram três dias de espera, mas às quatro da manhã de um domingo, a rua na frente de casa de Abigail, finalmente ficou livre de todos os observadores. É da série Garota Online? Não. Porra, você gosta tanto desse bagulho aqui? Sério? Sério. Ah, é dinheiro da princesa? Não. Eu gosto tanto. Eu sabia que você gosta tanto de dinheiro da princesa. Era pra saber. Não sei. Peço a régua. Peço. 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 Vou ficar... Mas de novo, esse livro não vale. Você usou na última vez. Vou lembrar aquele livro que eu usei agora. Já faz um ano, hoje já. Encerrou da última vez também? É. Olha lá, ó. Passou um ano no ano que eu aprendeu. É porque você leu a outra parte da outra vez. O que a outra parte? Você leu o prólogo dessa vez? Da outra vez você começou com o capítulo 1? Posso começar do 3 no ano que vem. Não valeu. Pega outra. Eu pôs lá e esqueci. Não valeu, não. Valeu, sim. Ainda, ó. Maldica importante. Falando o nome da personagem. Mas Abigail não é a personagem principal. É Vi o nome dela. Mas a amiga dela é Abigail. Ah. Abigail. E aqui, ó. Observadores. Não, amor. Dá a mão sério. Eu achei que era alguém famoso. Não, 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 não. Droga. Dois, não, pra mim. É que raiva. Fotiste. Sou bom, né? Não. Vai. Pronto? Ah, não tem bolinha aí, sou bom. Ai, meu Deus. Desceu, mostrou a capa? É, sim. Puta, e... É outra língua? Aí conhecimentos, hein? Deixa eu ver como eu vou fazer isso aqui. Ué? Qual que é a diferença? É outra língua? Posso começar? Pode. Minha vida é bem simples. Eu não tenho minhas comunidades. Continua. Olha outra língua. Eu não tenho pessoas. Nãoρ vista. Não— Não estão。 Não estão. Não, não. Um. Que sonho. E os primeiros um ... ... ... ... ... E eu não vou passar a minha mente cada dia, é menos escuro aqui, então eu pensei que eu espero que Tessa está de trabalho hoje, para que nós possamos se casar. Eu perdi minha mãe. Nada mais ou nada menos? Nada mais. Ah! Um pouco, mano. Ah, mas não vai, você dá no inglês, só manda um pouco de livro que você tem em inglês. Não, sabe como eu adivinhei? Que hora que você falou Tessa. Dois pontos para moar e dois pontos para tuar. Está desputado. Está desputado. Escolheu, né? Uhum. Pronto? Sim. Um. Estou mostrando na cara. Tá, vai. O momento que Lilia mais gostava era aquele, logo antes de acender as luzes. É mais um pouco. Esse negócio é uma frase impossível, tinha que ser tipo o desafio do primeiro parágrafo. De pé no vão da porta da cozinha, com o ar encharcado de chuva atrás de si, deixava os aromas virem até ela. Deixava o quê? Aromas... 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 Atenta. Ou menos... O momento que Lilia mais gostava era aquele. Logo antes de acender as luzes. De pé no vão da porta da cozinha, com o ar encharcado de chuva atrás de cheiro, atrás de si... Que aromas? Aromas virem até ela. A pungência do fermento fresco, o cheiro adocicado de terra do café e o odor de ajo. Nossa Que ficavam meio suave Como pra sair do tempo É Rex Hall? Como? É Rex Hall Pelo jeito não é Lilian Não lembro É o Madame Pampo Mousse As comidinhas de Madame Pampo Mousse Então eu não sei Escola dos Sabores Ah, eu amo esse livro muito Mas eu li tipo há muitos anos Ai, eu vou porque me deu até vontade de reler Deixa eu ver Vai 3 a 2 Ai, que saco, tá muito bem Falta uns 5 Ai, nossa, deu muita vontade de reler Porque eu adoro esse livro Ai, que saudades Pronto Posso começar? Pode No último dia de amor Meu coração quebrou dentro do corpo No último dia de amor? Uhum Do amor No último dia do amor Meu coração quebrou dentro do corpo Hum É isso Continua Não Mas de qualquer tipo Por que às vezes você continua E às vezes não Qual que é a diferença? Porque tem nervos que dá pra continuar E tem nervos que não Então pula pra as que não dá Tá bom É da série Falling Não Fiquei a noite toda acordada Fazendo um feitiço Pra te trazer de volta Rex Hall? Não é Rex Hall Feitiço? Uhum Coração quebrado Feitiço No último dia do amor Meu coração quebrou dentro do corpo Fiquei a noite toda acordada Fazendo um feitiço Pra te trazer de volta Nossa, eu quase não tenho livro Desse jeito Peguei o último dos buquês de flores que você me deu Agora estão murchas no vaso Uma por uma Cortei as cabeças e comi todas Não sei Não? Não Ah, amor Ah, não Eu fiquei triste Olha esse livro É, eu vi É porque você estava lendo como se fosse uma história Claro Não valeu então Não valeu Porque é um poema Entendi, mas como é que você leu o poema? Você falou assim No último dia de amor Meu coração quebrou dentro do corpo Não No último dia de amor Não, pera aí No último dia do amor Meu coração quebrou dentro do corpo É diferente Você tem que recitar Fiquei a noite toda acordada Fazendo um feitiço Pra te trazer de volta Não valeu Valeu sim Então Tá 4 a 2 pra mim Tá tomando cor, hein, Bruna Já foi melhor Saco, meu Ano que vem vai ter remanche Pronto? Amei Dá pra ler enquanto você tá aí O quê? Dá pra ler o livro É que é o que você tá aí esperando É difícil de pegar as coisas Que vocês têm Tá, eu não vou pegar Pronto? Mostra a capa Capítulo Capítulo Se vocês Sim, queres Me prestar São final Feliz É melhor Ler algum outro livro Já vou avisando Porque esse é um livro Que não tem jeito nenhum De final de feliz Que não tem de jeito nenhum De final de feliz Viu? Você tinha leu uma coisa diferente É que eu sou dislexa Hum, dá mais um pouquinho Pô, pode que não dá pra ler Dá mais um pouquinho Como também Não tem de jeito nenhum Um começo feliz E em que os acontecimentos Do feliz Os acontecimentos felizes No miolo da história São pouquíssimos E isso Porque momentos felizes Não são o que mais Encontrando nas vidas Dos três jovens Não sei Pera É um dos livros Do Percy Jackson? Não Não sei Nossa Era óbvio Que era esse livro Um desses Se eu tivesse continuando A ler mais um pouquinho Acho que eu ia acertar Se pá Que raiva Vai Isso porque Momentos felizes Não sou o que mais Encontramos na vida Dos três jovens Baudelaire Nossa Se você tivesse lidando Essa palavra Eu ia juro Eu já tô te ajudando Por ler Mais de uma frase Injusto Injustiça A brincadeira é essa Não sabe brincar No desco play Na noite Eu tinha tirado Depois você arruma aqui Ai que ótimo Ele é de uma série Com treze livros Mor Você tem que achar eles Treze livros? Oh meu Deus A série era formada Por treze Não queria pegar esse Em específico Queria pegar o Mostra a capa? Mostrei agora Você tá mostrando a capa? Tô Vai Pronto Ó Esse Eu vou ler Só uma frase Ah E apenas Até o primeiro ponto Se for uma palavra Eu vou te dar um socão Não, não Vamos falando Vai Quando eu acordo O outro lado da cama Está frio Não Esse daqui É Uma desonra Se você errar Jogos horários? Uhum É Jogos horários mesmo? É Uh 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 He He Ha 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 Eu sei se eu dei ainda Devia ter ficado quieto Falar Deu de mim Vai 5 a 3 Berry Faltam mais dois só Infelizmente É Dá pra empatar ainda Dá pra empatar Dá pra empatar E ir pros Péreos Ele vai pegar aquele livro que eu nunca Falei na vida Pronto? Sim Ah Eu ia falar Cadê meu celular? Tá gravando Posso não começar Da primeira frase Não Que já começa Com o nome do cara Tipo O principal Do principal Do principal Então Mas aí também Você também está querendo roubar Não Vai Leia aí Outra coisa Outra coisa Então eu vou começar Do segundo parágrafo Tá Eu sei que comece Do segundo ponto Só vai amor Eu fico ansiosa Vou começar Do segundo ponto Então Tá Ele precisava comer Uma Tigela Grande Do alimento Pálido E tomar Cada gota Do caldo Para evitar Que seu estômago Runcasse Durante a semana Da colheita Dê de novo É outro Jogos Vorazes É né Não Não É não é É um da série De Jogos Vorazes Não Não Tem certeza Absoluta Sim Esse sim Tá meio Guito A cantiga Dos péssaros De 10 Serpentes 5 a 4 É porque Não é De Jogos Vorazes É sim Não é É sim É sim É um prequel Não é da série É É um prequel Não é da série Um prequel É o livro Que vem antes Da história principal Sim Mas não faz parte Da história Claro que faz É a história Do presidente Snow Mas se eu não Fô ler ele Não conta nada Mas é muito interessante O que que falava No começo Coriolanos Esse nome é horroroso Pronto Tô ansiosa Passando a piscina Pronto Mostrou a capa Mostrei Pronto Tô ansiosa Calma Demora Eu tô ansiosa A vida É como uma orquestra São necessários Muitos instrumentos Em harmonia Para que a música Toda faça sentido Mas na maioria Das vezes Você nem sabe Tocar esses instrumentos E sempre vai ter Alguém dizendo Que seu gosto musical É ruim Mesmo que seja O som Que te faz feliz E isso é um saco Principalmente Quando você é jovem Cheio de sonhos Ai Caraca Sonata em punk rock É 5x5 São demais Eu acho que você também Falou esse livro Da última vez Vai O último Para desempatar Vem quem vai ganhar Eu ganho a dor Eu ganho o quê? O jogo Ganhar brincadeira Pode crer Demora muito Demora sim Eu tenho que escolher O livro Eu tenho que ir Até o livro Eu tenho que voltar Para o livro Pronto? Pronto Meu Deus Como você demora Você quer que eu leia Os agradecimentos? Não Os criados Os criados Os chamavam de Malenque Fantasminhas Porque eles eram Os menores E mais jovens Porque assob... O que é isso? Nossa Eu não tenho que ensinar Nada Não Os criados Os chamavam de Malenque Fantasminhas Porque eles eram Os menores E mais jovens E porque Assombravam a casa Do Duque Como fantasmas Risonhas Como fantasmas Risonhas Entrando e saindo Dos quartos Escondendo-se Em armários Para espiar Esgueirando-se Pela cozinha Para roubar O último Dos pêssegos Do verão Nossa Eu dei uma palavra Fronteiro Fronteiro Não tem Tiquetezinha Aqui não Fantasminha É Grônica Dinâmia Não Fantasminha Nossa Mas espera aí Eu nunca li De fantasma Fantasminha Mas não é Pode ser Que não seja Um livro De fantasma Duque 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 Malenque Malenque Eu tinha que lembrar Esse nome É um nome Muito difícil Eu chamava De Malenque Fantasminhas Porque Ele era Menores E mais jovens E porque A senhora É uma casa Do duque Como Fantasminha Sombriossos É Eu ganhei Invictado Dois anos seguidos Parabéns Você ganhou o jogo Na hora Que eu Ele veio Do duque É Então Fantasminha Tipo Era jeito De dizer Não é porque Eles eram Fantasmas Eu te dei Essa dica Muito obrigada Pela sua participação Estou feliz em ganhar Mais uma vez Tamo junto Fala aí Termina o vídeo Desce aí Que o povo Vê sua cara Termina o vídeo Como que Termina o vídeo Bom Quem gostou Deixa um curtir Deixa o like Aqui embaixo Aqui na esquerda Né É Acho que é aqui É Deixa o like Deixa o like Comenta aí O que que achou Os sugestões Se inscreve também No canal Pra ajudar Nós E o principal De todos Ativa o sininho Pra continuar Recebendo as notificações De cada vídeo novo E o principal De todos E compre em vez Reputation O livro Da minha querida Esposa Muito bem É isso gente Espero que vocês Tenham gostado Um super beijo E até o próximo vídeo Por mais Tchau Vê se tá gravando ainda Não sabe Maristela Tá Tá Deu Trinta e dez minutos Nossa Sério Sim